O homem que faz uma mulher chorar é porque não sabe fazer ela gemer Não sabe até vagabouça com a manhã de nós, verão, não é? Os vós, a todo mundo, vai, vem, 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 vem! E fala pra nós que o fim de semana foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir, hoje está no chile Com os ervas afetarem, com o mundo de danqueira e cavalo aqui Eu é que sempre fui um cara chato Vem pensar em como tava do meu lado Que a gente foi no motel ontem Isso cê não conta, isso cê não conta E que você parou a pronta Isso cê não conta, isso cê não conta Que ainda está escondida Isso cê não conta, isso cê não conta Que pediu falta comigo Isso cê não conta, isso cê não conta Aí você não conta Eu não vou dizer, não posso acreditar Se eu tudo me tira, o que me diz o seu olhar Eu não vou dizer, estou de cabeça toda Não você não morro, é de suí, me faz de conta Palmas pra você, você merece o dia do meu lado E eu não vou dizer, não vai ser o dia do meu lado Minha Alanice está aí de camarote Eu me pedo cela, tô loucina E curtindo na malada Só com Juliette, você encara em tropeiras Sem ninguém na geladeira Minha análise está aí de carvalote Eu bebendo gelas, todo o sino E curtiram na hora a almoçar com o vinte E não sei o que eu quero Sem ninguém na geladeira Na verdade que é uma batalha de padeira Obrigado já tenho os três dias Vou beber do que eu já mais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a desmedida da balada Dessa vida do solteiro Eu sosseguei Mudei a morte em meus olhos O que eu tava procurando Eu achei Em você Fique a cinema Eu só tava entendendo Quer curtir a balaja de seu parceiro Vou ficar em casa o mundo inteiro Divide comigo o seu brilhadeiro E nessa vida Agora somos dois, três, quatro Quando você quiser A partir de hoje Eu sou um homem 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 Amém.